Falando de Negócios com Danilo Magri. Oferecimento Grupo UGL. Construindo o presente para desafiar o futuro. Siga arroba Grupo UGL nas redes sociais. Muito bem, não foi dar certo. Retornando hoje o Falando de Negócios com Danilo Magri, empresário, mediatório da LogMed e presidente do Grupo UGL. Jovens empresários, empreendedores e líderes. E também hoje conosco para ser entrevistado, Júlio Lemos, que é cofundador da Estela Mobil Motorhomes, que tem essa empresa em Santa Branca e que está ganhando praticamente o Brasil inteiro, o mundo inteiro, a vida no Motorhome. Júlio, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Clemente. Obrigado. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho de Motorhome. Se puder, por favor, chegar mais perto do microfone, por interesse. Isso. Muito obrigado. Eu sou de Santa Branca, moro em Jacareira há muito tempo e não tem como eu não passar ali na rodovia e no olhar esquerda, quando passa a ponte, para ver aquela empresa maravilhosa lá montando seus Motorhomes, que hoje muita gente está virando uma febre no Brasil. Tem aí o Jabuti Motorhome, que é lá do Dálcio, da Marilda, que viajam praticamente o Brasil inteiro, América do Sul, América Latina, enfim. Tem também um casal aí, Vida, Viagem e Amor, que saíram aqui de São José dos Campos para ganhar praticamente o mundo inteiro e todos eles envolvidos com o Motorhome, né, Júlio? E é muito legal isso. Não, é muito bacana. Acho que aqui na região, você fala Motorhome, o pessoal não entende muito. Quando você explica o que é, o pessoal já compra muita ideia, essa possibilidade de sair viajando, essa liberdade que você tem de viajar com o veículo, levando a sua casa, a sua segurança, está levando a sua cozinha, está levando os seus tecidos de cama e tudo mais. Tem que ser rico para levar para o Motorhome? Não, na verdade não. Viaja de Motorhome hoje, você pode desde montar o seu carrinho com uma barraca de teto até um veículo grande com um caminhão e tudo mais. Eu me lembro, Danilo, do Lucas e Bia, um casal que começou nisso numa Kombi e foram lá para a Amazônia, foram para a Rondônia, pegaram aquela atrasa amazônica, sofreram barbaridade. E hoje estão montando o Motorhome dentro de um micro-ônibus. É muito legal isso e a gente sabe que não é fácil pegar estrada, né? Agora é aventura, aventura e aventura, né, Danilo? Bom dia, Clemente, bom dia a todos. Vamos começar mais um 2022 falando de negócios. E começar janeiro, que é um mês de férias, né, falando de um assunto gostoso. Gostoso. Que é viagem, motorhome, liberdade. E todo mundo se empolga quando ouve falar o que é um motorhome e como estão os motorhomes atualmente, né, autossustentáveis, com cozinha, banheiro. É coisa de louco mesmo. E do luxo mesmo, né? É luxo. Se você quiser, você tem realmente uma casa sobre rodas. E eu ia perguntar para o Júlio um pouquinho da trajetória dele até chegar nessa ideia, né, junto com o sócio dele de fundar a Estrela Mobil e como é que funciona a construção dessa empresa e como é que ela está hoje. Legal. É legal falar sobre o nosso negócio. A gente tem experiência de mais de 20 anos com modificação de veículos especiais. A gente fazia muito veículo para a área comercial. Então, desde hospital móvel, sala de atendimento, já participou na largada do Dakar na Argentina, na Fórmula 1 em São Paulo, com carretos que a gente fazia. E quando foi para a meia de 2016, a gente começou a querer estudar mais algum mercado no Brasil pelo que a gente fazia. A gente tinha muita capacidade de desenvolver os veículos com diversos tipos de acabamento. Então, a gente viu o potencial no Brasil para a motorhome. E a gente arriscou para um negócio que na nossa região ainda é fraco, é muito forte, na região sul. Então, pela história de europeus e tudo, eles tinham muito mais essa cultura de viajar de motorhome. No Brasil, a gente viu o potencial que a gente tinha com tecnologia, com desenvolvimento. Então, a gente criou a marca Estrela Mobil em 2017. Em 2018, a gente soltou o primeiro veículo. É empresa familiar. Então, o meu pai veio da Embraer. Então, trabalhou muito tempo lá. Eu me formei em engenheiro aeronáutico. Então, eu também gosto bastante de desenvolver. Então, a gente caiu por um... A gente adora viajar. Então, desde pequeno, cruzava o Brasil. A gente morava em Goiás e vinha para São José, todas as férias. Então, essa questão de viajar é muito bacana. Você tem motorhome? Não temos motorhome. Boa pergunta. O caso é Ferreira Espírito de Pau. Mas a gente tem muitos amigos que a gente faz pelo fornecimento de motorhome. Então, e a gente tem alguns que a gente recebe do cliente. A gente fica um tempo com o carro. A gente aproveita, viaja com a minha família. E é bacana. Muito interessante, Júlio. Você falou que essa cultura de viajar sobre rodas é mais forte no Sul. Mas a gente sabe que o Brasil ainda engatinha nessa cultura. Quando você compara com os Estados Unidos, por exemplo. Os americanos adoram viajar motorhome, trailers. Tem estruturas específicas para isso. E aí que eu pergunto. Como é que você enxerga o potencial desse mercado no Brasil? A pandemia afetou a forma do brasileiro viajar, ver o turismo, ver o motorhome? Eu vou te falar que no Brasil, até a gente estava comentando ali fora. No Brasil você consegue viajar o ano inteiro. De janeiro a janeiro você viaja. Nos Estados Unidos e Europa não. Você tem quatro meses de janela que quando vem inverno você não pega estrada praticamente. Potencial turístico que o Brasil tem. E comecinho de 2019 tinha saído uma pesquisa. Que ela falava qual que é o maior desejo do brasileiro. E o primeiro do brasileiro era viajar. Então a gente viu que era realmente esse o caminho. E com a pandemia, na verdade a gente fala que não foi um empurrãozinho. Foi um pontapé. Porque de um dia para o outro todo mundo se viu em casa fechado. Ficou mês, mais mês, mais mês. Estamos no ano. E essa questão de poder sair, ter liberdade, levar sua casa, suas coisas. Isso ganhou muito o Brasil. E o pessoal está conhecendo mais isso. Porque muita gente não conhecia o motorhome. Então o pessoal tem conhecido esse tipo de produto. Esse tipo de viagem. E daí tem apaixonado. E, Elan, você fez uma pergunta também, né? Sim, na verdade, até aproveitando que a gente está falando desse assunto. Até para o nosso ouvinte que ainda não se localizou direito. É bom a gente até esclarecer que existe uma diferença entre motorhome e trailer, né? Porque normalmente a gente estava mais acostumado no Brasil, principalmente, a ver o trailer. Tipo aquela caminhonete ou carro puxando um trailer que era a casa, né? Do cidadão motorhome, não. Ele já é uma coisa só. É tipo de um ônibus, mais ou menos, né? Para quem não conhece, para quem nunca viu um, né, Júlio? É, então, motorhome... A diferença do motorhome para o trailer é que o motorhome, ele é um veículo próprio solado. É um veículo completo, onde a casa é montada em cima do veículo. O trailer, você precisa de algum veículo para rebocar a sua casa, né? Precisa de algum documento especial para você ter um motorhome, por exemplo, que é uma casa ambulante, vamos colocar assim, né? É uma documentação especial, uma carta, uma CNH especial ou não? Não. O veículo, ele tem uma documentação específica para a motorhome, né? Onde vai ter que colocar qual o veículo que é, qual que foi a fabricante de montagem e a quantidade de ocupantes que podem ter, igual a um carro convencional. Mas para dirigir é muito mais fácil. Por quê? Pela legislação, você pode dirigir com carteira B, que é de carro comum, desde um veículo até 6 mil quilos de capacidade bruto total de piso. Ou até 8 pessoas também. Então, o que atingir primeiro. A partir daí, já entra a carteira C. Então, 90% dos motorhomes do Brasil, você pode dirigir com carteira B. E você vai fazer esse motorhome, Júlio, com quais carros? O que você indica, por exemplo? É um chassis de uma van, uma Mercedes, por exemplo? Ou mesmo uma Kombi? Ou um carro menor? Como é que funciona isso? Hoje, na nossa linha de produto, a gente é muito forte a parte de vans e vans chassis que a gente fala. Que, na verdade, só a cabine é de vão. O restante a gente monta a casa em cima. As vans furgões, que são aquelas já fechadas de fábrica, são as que mais saem, são as que são mais procuradas, porque são carros mais compactos. A gente consegue montar uma casa completa com autonomia de energia. Você não precisa ligar o carro na tomada, você tem energia constante por conta de geração solar e tudo mais. Até veículos maiores. A gente está com uma linha de veículos de expedição lá, que são caminhões pesados, 4x4, tem até projetos para 6x6, que é para a cliente viajar ao mundo. Você vai se meter nas trilhas mesmo, nas florestas. Então, é carro para o cara. Se ele quiser ir para a África, pegar deserto, ele pega. Se quer ir para a neve, ele vai tranquilamente. Então, a gente consegue desenvolver. O que fortaleceu muito a estrela no mercado é essa possibilidade de desenvolvimento. A gente veio com um produto novo, a gente conseguiu agregar a marca, conseguiu agregar a alma estrela para os carros. Júlio, eu queria te fazer uma pergunta. Depois do intervalo, pode ser? Pode. Você me permite? Claro. Então, hoje estou falando aqui sobre a Esteira Mobil Motor Homes. Falando de Negócios, com Danilo Magri. Oferecimento Grupo GEL. Construindo o presente para desafiar o futuro. Siga, arroba Grupo GEL, nas redes sociais. Muito bem, estou aqui no Falando de Negócios. Retornando hoje ao assunto Falando de Negócios, hoje conosco, Júlio Lemos, que é o diretor e cofundador da Esteira Mobil Motor Homes em Santa Branca. Agora é a sua vez, Giovana. Obrigada. Júlio, eu queria falar sobre aluguel. A gente vê que muita gente viaja aos Estados Unidos e consegue fazer um aluguel para poder passear e tal. Em São José, já existe esse mercado de aluguel? Se a gente for falar mais em Brasil, está iniciando algumas empresas de locação de motorhome. Normalmente, o próprio proprietário do veículo, quando não estiver utilizando, alguns alugam. Então, é um mercado no Brasil que ainda está se estruturando. Essa questão ainda não tem uma... Igual comparado com os Estados Unidos, são empresas grandes com vários estoques de veículos. Hoje no Brasil está começando a ser criado. Tem pontos em São Paulo, tem no sul do Brasil, tem centro-oeste está tendo também. Então, está tendo possibilidade. Quem quer começar com motorhome, quer conhecer como é que é, é uma dica para poder alugar e rodar um pouco. E é caro, né? É caro, mas é para tomar caro. A gente sabe que o máximo não tem limites. Não tem limites. Quem você quer colocar lá dentro não tem limites. Agora, qual que é o mínimo? Eu dei uma consulta, mas custa rápido, só para curiosidade mesmo, né? E para você alugar um motorhome para três dias, custa quase sete mil reais. Então, eu achei muito alto para três dias, né? Varia muito o tipo de veículo, quantas pessoas... Tem que ser um veículo confortável para pegar uma estrada. É o mínimo assim, né, Júlio? Um veículo confortável para uma família de três, quatro pessoas, para você conseguir viajar. E até vou perguntar, né? O valor, que o Clemente também perguntou, e o tempo para a fabricação de um veículo como esse. Hoje, nossos veículos, eles variam de quatro meses até um ano de produção, dependendo do tipo de veículo. Se é uma van ou se é um caminhão de expedição, dependendo do projeto que o cliente opta. E os valores também variam, né? Hoje, uma van montada com casa está partindo por volta de 450 mil. Isso contando que você comprar o carro na concessionária zero quilômetro e a nossa montagem. Tudo, o conjunto? O conjunto, tudo. Tá, tá. É, mas se for pensar hoje, num carro popular, você vai numa concessionária, você já está pagando quase 100 mil no carro. Então, nesse jeito, você já está com a sua casa rodando por aí, né? Eloy. A gente, já que o Danilo falou dessa questão do céu é o limite, né? Você já receberam... Eu vi um motorhome de uma empresa alemã, acho que é Volkner, se eu não me engano. Então, é mais ou menos assim, né? Você tem os carros populares, tem os carros básicos e tem os Ferraris, Lamborghinis, etc e tal. E, pelo jeito, nos motorhomes também, né? Porque essa que eu vi alemã, Jesus! Vocês já pegaram... Já pensou o motorhome Lamborghini? Não, detalhe, realmente. Só pra você ter uma ideia, essa motorhome, ela tem uma plataforma embaixo, é tipo de um ônibus. Ela tem uma plataforma embaixo, onde você leva o seu esportivo, tá? Meu Deus do céu. É uma garagem. É uma garagem, exatamente. Vocês já pegaram alguma encomenda? Nesse nível, acho que ainda não, mas alguma encomenda assim, tipo... Não, a gente quer um motorhome pra levar a casa mesmo, né? Chique. Já pegaram alguma assim, Júlio? Aí já teve pesquisa, solicitação, que o cliente queria um caminhão grande pra levar a sua família. O caminhão tinha que ser blindado, com sistema de aquecimento, toda parte de entretenimento. A gente chegou a fazer uma apontação pra eles disso. Mas o que vem muito de veículos grandes são os nossos expedição. Tem muita tecnologia, muito equipamento importado. A gente fala que é ou avião ou iate sobre rodas, né? Então tem todo o desenvolvimento, muita coisa é importado. Se a gente quer, com relação a equipamento voltado para a motorhome, por conta do mercado do Brasil ainda não ser muito grande, muita coisa é importada. Desde janela até a parte de aquecedor de água, a sistema de inteligência de monitoramento de energia. Então tem algumas coisas que a gente está conseguindo desenvolver pra cá, a estrela desenvolvendo. E é legal. É uma muita pesquisa. Pra fechar você aqui, a gente está hoje com a nossa agenda apertada. Daqui a pouquinho vamos entrevistar aqui o ex-ministro da Educação, Abraão Vaientrado, que já chegou aqui à rádio, inclusive. E também o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. De verdade, eu acho que ele está chegando também aqui na rádio. Então o nosso tempo está muito curto. Quem quiser manter contato com vocês, ter maiores informações sobre como ter o motorhome, além do Instagram, que vocês estão muito presentes no Instagram, faz mais do que, Júlio? Temos o nosso canal do YouTube. O pessoal pode pesquisar lá, Estrela Mobile. A gente faz questão de mostrar lá o tour dos nossos carros, os modelos que a gente participa. Facebook tem também. Então tem o nosso site, estrelamobil.com.br. É um prazer. Quem quiser nos conhecer, ir lá olhar a empresa, ver os carros. O pessoal entra, fazer uns tours nos carros, é bem bacana. Vale a pena, né? Muito bacana, né? Vale a pena. Só toma cuidado quando você é picado pelo bichinho de motorhome, você não vai ser outra coisa. Ou seja, começa um turismo lá na fábrica de motorhome. Acho que bacana isso, né? É isso mesmo. Grande abraço. Danilo, muito obrigado pela sua vez. Hoje o tempo está bem curto, né? Isso mesmo. Mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Vamos até semana que vem. Parabéns ao Júlio pelo empreendedorismo inovador e boa sorte nos negócios. Que o brasileiro possa ser picado pelo bicho do motorhome e também do turismo, da viagem, para a gente aumentar esse mercado no Brasil. Parabéns ao Júlio pelo empreendedorismo inovador e boa sorte nos negócios.